E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 42º episódio do Detonado Completo 100% de Dark Souls 3 The Fire Fades Edition. Tô jogando aqui no PS4, que o personagem da vez se chama Maquininha, é um bruxo barra Pyro Build. Tá no nível 104, atributos estão dessa forma que estamos vendo. Acabei de colocar 30 de vigor para garantir a nossa melhor sobrevivência, mais possibilidades de vida. E desde já, eu já vou upar mais uma arma diferente. Que arma que é essa? É que eu falei no episódio passado, eu acho que eu falei. Eu não tô lembrado se eu cheguei a comentar, mas eu vou upar a espada grande de sangue de Draco. Qual que é a coisa mais interessante dela? Ela já tem 3 tipos de dano intrínsecos que já vem com ela, físico, mágico e de raio. Se eu colocar uma joia de fogo, ela fica com 4 danos diferentes. Olha que maravilha! Eu vou aproveitar que no começo da DLC eu já peguei vários pedaços de titanito, eu já tinha comprado outras. Eu tô com tudo em mãos para deixar mais uma arma no mais 10. Eu tô com uma placa de titanito também. Vou pegar mais na DLC, tenho quase certeza disso. E vou reforçar a arma. Tá lá, espada grande de sangue de Draco. Ela tem o normal Upgrade Path. O caminho normal aí de opação com as titanitas simples. E uma placa de titanita para chegar no máximo. Normal, ela vai ficar desse jeito aí, ó. Ela não tem escala em Inti e Fé. Precisa de 18 de força, 16 de destriza para empunhar. E aí, os ataques dela ficam dessa forma que estamos vendo. Se eu chegar aqui e colocar Modificar Equipamento... Cadê a minha querida e bela arma? Tá aqui. Coloca uma joia de caos. O fogo vai para 139. E mais 174 das escalas C e C. Em Inteligência e Fé. Eu não garanto que essa seja a melhor forma de usar essa espada. Ficaria melhor, eu acho, usando um buff. Como a Lightning Blade. Ou a Dark Moon Blade. E com a arma no esquema mais Quality Build. Mas... Aqui no nosso caso, acho que vai ficar bom com a joia de caos. Vai ficar show de bola. Vai conseguir dar vários danos ao mesmo tempo. Olha lá como é que ficou. Totalmente louco. Deixa eu ver quanto é que fica o dano total aí, segurando em duas mãos. 739. Quero ver como é que isso funciona na prática. Eu já ouvi muito falar desse esquema, dessa arma. Inclusive teve inscritos que me deram essa dica. Obrigado a todo mundo que deixa dicas aí nos comentários. E eu estou aqui seguindo. Vamos ver o que acontece. Eu vou dar uma trocada... Nessa magia. Porque não tem condições de usar isso no PvE. Eu não sei no PvP se é melhor. Mas eu sei que aqui não vai dar certo não. Então eu vou... Colocar a Orb de Fogo normal. Que eu tenho certeza que eu vou usar. Vou para as ruínas do Pico Terroso. Uou! O pessoal daqui da frente continua tendo... Uma resistência alta ao dano Dark. Só o chefe dessa área aqui... Que... O dano Dark ainda dá para usar de boa. Menos fogo. Fogo ele não aceita. O resto tudo pega nele. Que são o Príncipe Demônio. É o Príncipe Demônio. Mas no resto, antes dele... Todo mundo tem resistência... Ao Dark. Então não adianta ficar inventando muita coisa. Tem um pessoalzinho aqui. Eu já sei que tem esse pessoal. Eu venho aqui e estou com a Tempestade de Caos. Matou alguém? Matou alguns ali. São os nossos... Cogumelinhos venenosos. Que bonitinhos, não? Eu peguei envenenamento. O que tem no meio deles é uma bomba incendiária negra. Ruínas do Pico Terroso. Ah, eu vou dar uma tirada na chama piromântica normal. Porque eu estou me confundindo. Apesar dela ter uma melhoria de magia, um spell buff maior do que a outra. Ela me confunde quando ela está equipada aqui. Então eu vou deixar só de despedida de piromante. Tá bom. É só para não me confundir. Eu sei que ela tem um dano maior que no nosso caso. Quando é magia soltada de longe. Piromancia de longe. Mas eu vou preferir deixar só uma para não me confundir. Segundo Encontro com o Lap. Beleza. Cora, eu sei por que eles chamam isso o Dreg Keep no final. Mãe de remenantes de toda a vida e de toda a terra. Isso realmente lê credência aos antigos rumores. Que a cidade de reina resta em cima. Ah, não me preocupa. Você não precisa se preocupar com esse mal. Eu só queria falar alguém. E eu estou cansado do velho, eu deveria ficar quieto. Espera, eu vou fazer isso para você. Deixando você no seu secreto. Passado aqui, você vai encontrar os restos de uma grande torre de terra, meio submergida em um pôsionoso. Não é um lugar muito bom para visitar. Só que há um precioso tesouro no meio da sua. Eu não tinha nada de usar, você vê. Então, desculpe, eu deixei todo o pack. Se eu tiver a chance, eu poderia ir procurar para você. Mas se isso é muito longo para esperar, eu sei quem você é. Um precioso tesouro. Sim? Com uma desculpa para botar. Eu vou pegar essa atração. Isso é tão boa uma desculpa como qualquer. Passado aqui, você vai encontrar os restos de uma grande terra... Não, se eu... Se eu... Se eu... Encontrar esse tesouro aí que ele está falando e vir conversar com ele de novo... Aí ele vai nos ajudar no próximo chefe, que é o príncipe demônio. E essa é a intenção. Demorou. Eu quero que ele me ajude mesmo. Tanto ele quanto... O outro que dá para invocar lá. É bom que dá para mostrar as possibilidades que todos nós temos de invocações. Isso é muito importante. Escama de titanita. E aí eu passo rapidão nessa área primeiro. Porque o primeiro objetivo... Daqui... É derrotar exatamente... Os controladores dos anjões. Estão vendo esses anjões aí que estão atacando coisas na gente? Então... Tem que matar esses bichos. O único jeito de matar esses bichos é matando o controlador. O controlador está lá em cima. Nem adianta eu tentar explorar essa área dessa forma porque... É impossível. Arbizinho de fogo. Eu passo bem pelo cantinho. O cara não me viu ali. Por um milagre da natureza ele não me viu. Então eu uso... O mosguinho roxo. Vou deixar no item de acesso rápido mesmo. Eu vou vindo para cima. Aqui tem um pitoquinho. Morra pitoquinho. Um ossinho de regresso. Do pitoco veio um pedaço de titanita. Eu tenho que dar um plano de ataque nesse bicho. Eu não posso errar esse plano de ataque senão... A morte é quase certa depois. Acertamos! Pedaço de titanita. Aqui no cantinho. A espada curva grande de Harold. Exatamente a espada curva que... Esses grandalhões usam. Para nos abater. Dia após dia. Eu venho pelo canto. Subo... Na raiz. Eu vou dando uma voltinha. Resperto. O anjinho nem me viu. Que bom. Continuo nessa pegada. Que a empreitada está boa. Tome escravinho. Se eu prosseguir no telhado... Eu tenho ali no fundo... O maguinho. 1.100 de dano. 1.100 de dano. Titanita cintilante. Boa! Vou tirar esse anel da produção de aço. Colocar de novo o anel de controle de escuridão. Pode tirar mais aqui a minha chama negra. Vou preferir focar no ataque mesmo. Agora eu posso explorar toda a parte que for para trás. Nossa. Olha onde está o outro Harold ali. Por que que ele foi ali? Nunca vi esse bicho dando esse rolê. Oxê. O jogo está doido, é? Esse Harold eu não confio. Está dando um rolê monstro ali no pântano. Olha o pitoquinho. Atacando todas as nossas armas. Ih, tem outro aqui. Outro Harold. Eu não lembrava que tinha mais não. Eu vou fazer o mesmo esquema para tentar o plano de ataque. Só tenho que achar esse bicho. Vai estar ali embaixo, hein? Vai estar pronto para tomar um golpe de mergulho. Temos o anel do favor mais três. Até que enfim. Esse é um dos melhores anéis do jogo. É a versão final do anel do favor. Só tinha o normal. Aí tem o mais um, mais dois. Que dá para pegar no new game mais e no new game mais mais. Segundo e terceira jornada. E aqui na DLC já vem o mais três. Que é o top dos tops. Que aumenta o HP, energia e carga máxima. Imaginem vocês que facilidade, hein? Agora ficou fácil. Ele fica no esquema para eu dar um plunge mesmo. Muito bem. Muito bem. Seja lá qual for a fraqueza do inimigo. Uma delas é... Luva de pirumante do deserto. Nós vamos encontrar toda a armadura da Zoe. Da sacerdotisa do deserto. Do Dark Souls 2. Sai de pirumante do deserto. Agora veio por cima de novo. Me curar. O Harold tá lá, hein? E tem um item lá. Cadê você, Haroldzinho? Não vai me ver aqui, não? Será que ele me vê aqui? Se eu tacar uma bolota lá? Consegui acertar o Harold. Ué, ele vai subir pela raiz? Tá de zoeira. Não, não vai subir pela raiz, não. Acerta ele. Boa! Ué, vai ficar nisso. Tá bom. Haroldão lá tá na minha procura. Peraço de titanita aqui no canto. Mais um item no meio. Grande alma de lutador fatigado. Agora chegou a hora da luta. Olha o que vem longe é espadado dele. É um absurdo. Corre que é o melhor que tem a se fazer. E vem um escravinho junto. Correndo no pântano. Ah, ele mata o escravinho. São inimigos. Porra, Harold! Correndo no pântano. Que resistência, hein. Mais um pedacinho de titanita. Eu vou adentrando Aqui que o Lappi estava falando Que é um lugar bem secretão É um grande alma de lutador fatigado Por que não usar uma tempestade de caos? Não adiantou muita coisa Morram todos Beleza, tamo vivo E agora o maior dos desafios Haraldão lá do fundo Só na Orbe de Fogo Eu não tenho outra possibilidade aqui Se não investir nisso Não tem como dar um golpe de mergulho nele Dando uma volta Na pedra Tá quase morrendo Olha eu inventando Pegou um pouco da tempestade de caos Milagrosamente Vem, bichóvis Morre Não morreu Derrotado Pedaço de titanita O grande tesouro Está aqui Placa de titanita Estava precisando de uma placa Agora como está acabando todos os meus suprimentos Vou voltar para a fogueira Conversar com o Lap De novo Uma exploração demorada Nossa Qual será que é a fraqueza Desses grandalhões Dos Harald Não consegui identificar ainda Pode ser Que seja o Lightning São os bichos Dark no máximo E aí Lap Peguei seu esquema E agora Olha você Você encontrou o tesouro Basicamente 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 Você vai fazer bom uso Eu tenho certeza Agora Este é um pequeno tostado De mim Para você Ele deu um Sieg Brawl Aí ó Sieg Ward Sempre nos dando Sieg Brawl O Lap Também dá Tá certo Já tá repetindo Falando a mesma coisa Eu vou pra frente Porque temos mais um desafio Louco Primeiro eu vou tirar a Serpente Negra Né Porque Faça meu favor Eu equipei errado essa Magia E continuei com ela Colocar o Arb de Fogo Negro Bem mais útil aqui No nosso caso E partiu Pra frente A dica contra Os anjinhos Que eu ainda não falei É nunca se defender Porque se você se defender Demais A sua barra de estamina Chegar no mínimo Aí você perdeu o equilíbrio Aí pode ser morte Já explorei tudo Ali Os itens daqui Estão todos pegos Já Ah só falta Esse aqui Fiquei envenenado Mas valeu a pena Tanga Essa tanga É do que Essa tanga Aqui A saia da Piromante do deserto Eu já tenho Mas a tanga É de qual set? Roupas íntimas Com revestimento Aquelas nunca Destinadas para Exposição pública De fato Todos os tipos De coisas Estão destinados A se acumular No fim do mundo Tá bom né Pegar uma tanguinha Nem me lembrava Dessa tanga aí Vixe Agora eu desafio O mais desafiador De todos Justamente A Zoe Essa aqui é muito difícil Pessoal A Zoe Não deixa ela te zoar Entendeu? Não Mas falando sério Falando sério Agora Ela é muito complicada Olha o que sugou O golpe do escravinho Da Zoe Palhaçada Pedra de Prisma A Zoe Tá vindo lá na frente De preferência Eu mato os escravinhos Primeiro Mas ela Eles estão Meio que demorados Ai meu Deus Do céu Deixa eu ir pra trás Senão Não vai dar certo E esse aqui Acabou voltando My God Caindo aqui de novo Estão meio perdidos Putz Ele ainda ataca Os arabatanada Filho da mãe Não sei se ele volta aqui Matar na espada Toma Fica esperto Aí Me recuperar As oito Tá vindo Tentar passar lá Pro outro lado Dela Consegui Vai ser magia Contra magia A minha chegou E a dela não Por enquanto Tá tudo certo E ela Foge também Uma graciosidade Até que enfim A dela pegou em mim Pô Vou ter que partir Aqui pro Tudo ou nada Senão Eu vou ficar o dia inteiro Aqui tacando magia Nela E ela em mim O negócio Não vai Ornar O esquema É esse Sair correndo E esperar Ela puxar Algum tipo de golpe E ir no Contra-ataque Passar pelo lado Aqui das piromancias Dela Lili Bela Acabou seu Estus Vaciloso Também vacinei Recupere Só mais uma Ela morre Fugiu bem Ai 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 Passar de novo E derrotada Azul Ai ai Que desafio Leque de chamas Mais uma piromancia Pra nós Quase morri do coração Com toda essa tensão Capuz de piromante do deserto Muito Muito bom Aqui eu sei que eu tenho item Desse lado Apenas uma titanita Cintilante Eu acho que tem como Eu cair por aqui E não morrer Eu acho que se eu Cair daqui Eu não morro Hein pessoal Tem como subir de volta Então tá bom Ah Tem um jeito melhor De fazer essa área Ele nem me viu Vou descendo Vou descendo Descendo Matar o controlador Desse anjinho Bem minuciosa A exploração Difícil Tá aqui o controlador Dos titanitas Cintilantes No corpinho Um braseiro E tem um negócio Bem legal Vindo Mais pra frente Que não é nada De especial É só a vista Mais bonita De todas Olha aí Eita Medo de altura Tá pegando pesado Aqui em mim Que bonito Dá uma certa Vertigem Mas é muito louco Pronto Very good Matando esse aqui De baixo Tem como explorar Lá em cima Agora Só que antes De ir lá pra cima Vou primeiro Abrir uma outra Fogueira Que já deixa Na porta do boss Aí no próximo episódio Eu faço o resto Dessa área Ali na parte do começo Ruína do Pico Terroso E logo após Eu vou pro boss Aí vai ficar Bem Divididinho Sei que tem um bicho Por aqui Não Tem um bicho ali Um bicho não Um item Mas e se eu cair ali Eu acho que eu não consigo Voltar né Eu consigo Consigo Uma benção divina Só fazendo Um finalzinho Se arrisque Você não morrerá Então tudo bem Chegando quase meia hora De vídeo aí Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Do Maquininha Se gostou Não esqueça De apoiar o canal Deixe seu joinha Seu favorito Comentário bonito E se inscreva no canal Se ainda não está inscrito Maquininha Ficando por aqui Indo embora Até a próxima Falou Tchau Agora tem o leque de chamas Tchau 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 Tchau.